O Cabo Verdeano João Silva, mais conhecido por Djunga de Biluca, é o laureado que foi homenageado com o prémio Dr. Ondors Ha Ha Orstenpreis, referente ao ano de 2015. Aquele primeiro geração que chegou a essa terra ali, fez um bom trabalho, que hoje em dia nós tudo tínhamos gozado desse bom trabalho. De entre todos os moradores de Rotterdam, Djunga de Biluca foi escolhido pelo júri como vencedor, ele recebe Dr. Ondors Ha Ha Orstenpreis 2015, porque ele construiu os alicerces e as infraestruturas da comunidade caverdiana residente em Rotterdam. Um fator muito importante é que a pessoa utiliza a sua própria rede de contactos para alcançar os objetivos. Sr. Djunga, aquelas primeiras palavras depois de ter recebido este prémio Orsten. Foi muito bom e bastante satisfeito, principalmente apoiar meus patricos tudo ali reunidos, porque me senti um bocote de trote dessa família, de minha, dessas minhas patricos, e de maneira que não comportar essa terra, de maneira que não fazer as nossas culturas subsaírem, de maneira que não respeitem a cultura deste povo, e de maneira que eles recebem nós, de maneira que eles tratem nós. Portanto, me dá bastante satisfeito de toda a maneira que o nosso povo fazerem esta terra ali. E, nho daquele prémio para uma associação de inválidos, Qual é que foi a razão? A razão é porque é um grupo de Freivir, Freivir, Freivirque, Freivir, né? Sim, voluntários. Voluntários que estão a trabalhar para cuidar de gente que vivem em bocote de dificuldade, andando no carrinho de roda e tudo. Eles são um grupo que trataste de gente, levaste para a férias, ensinaste suporte, que é preciso ficar na casa, de maneira que é um grupo de gente que tem que fazer muito para a gente e válido. Então, o Mochakume é um prazer olhar pessoas desse tipo ali, do que a gente fazer, vou ter que ajudar, do que o poder e do que o poder, de a gente continuar a ajudar. T бегando, e as RápidoAs, A criança, A criança, AVA, A gebrachtada, A Bradyá, Noto, A gente está hoje com uma faixa natal. A gente está hoje com UR E, che com. A gente, A Datecarada, A Staffa, A gente está hoje com uma faixa natal, A gente está hoje com umanco wafeim, Ver um compatriota ser galardoado, ser reconhecido pelo trabalho prestado, não só à comunidade, mas também à sociedade holandesa. Eu penso que deve orgulhar-nos a todos, a todos os cabo-verdianos, e servir até como referência para as gerações futuras. Obrigado.